Tô pro lacrado de tatu, tô no relíquia da roupa Cê vem forrado de ouro, 24k na cara Me ilude machire no pulso, com mercenária não me ilude Conce o quadrado na cinta quadrada, ela joga na cara Sabe que no camarote só se encontra estelionatário Que bate na doc, na TED tu tampa ou mexe a surme Com todas as amigas que também gostam dos caras do vaburra É tanta piranha que essa porra virou um cardomê Cinco de red, três de black, gelo de maracujá Difícil não notar, nota que é mais guitarra Cinco de red, abre os leque, elas no black pra nós bancar Hoje nós vai fogar, encosta, encosta Cinco de red, três de black, gelo de maracujá Difícil não notar, nota que é mais guitarra Fato de jack, abre os leque, elas no black pra nós bancar Hoje nós vai fogar, encosta, encosta Hoje nós vai fogar, encosta, encosta DJ DJ W porra Corpo lacrado de tatu, pano relíquia da outra Sempre forrado de ouro, vinte pra tocar na cara Milo de machira e no pulso, com mercenária não me iluda Conce o quadrado na cinta quadrada, ela joga na cara Sabe que no camarote, só se encontra, estrelhou na tara Que bate na doc, na TED tu tampa ou mexe a surmer Com todas as amigas que também gostam dos caras do vago vago É tanta piranha que essa porra virou um cardomê Cinco de red, três de black, gelo de maracujá Difícil não notar, nota que é mais guitarra Cinco de red, abre os leque, elas no black pra nós bancar Hoje nós vai fogar, encosta, encosta Cinco de red, três de black, gelo de maracujá Difícil não notar, nota que é mais guitarra Fato de jack, abre os leque, elas no black pra nós bancar Hoje nós vai fogar, encosta, encosta Hoje nós vai fogar, encosta, encosta Passa as acessis e pra funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque